A Natália está acompanhando um caso que chega a ser, a gente tem que até buscar as palavras, né? O tanto que é trágico. Um homem foi preso, suspeito de participar de um assassinato. Só que ele teria o quê? Carbonizado esse corpo num negócio chamado aí... Olha aí, gente, essa imagem, que triste, que triste essa imagem, né? Eles colocaram fogo no corpo, jogaram pneu em cima, né? E carbonizaram esse corpo, né? Isso aconteceu logo após o assassinato. A Natália, há muitas pessoas lá na região comentando que o homem pode ter sido jogado vivo ainda dentro do buraco. A polícia tem essa informação, se ele estava vivo ainda ou não. Muito bom dia pra você. Oi, Oloares. Bom dia pra você. Isso aconteceu na Vila Bandeirantes. A equipe que esteve lá está aqui comigo. Vou conversar com o Tenente Alexander. Oloares comentando o que a gente estava falando aqui, que esse homem pode ter sido jogado vivo dentro desse buraco. Quais são as informações que vocês têm a respeito desse crime, Tenente? Bom dia. Bom dia, Oloares. Bom dia a todos que nos assistem. Na tarde de ontem, equipes aqui do 38º Batalhão receberam informações acerca de um possível corpo desovado em um lote baldio nas imediações da BR-153 na Vila Bandeirantes. Imediatamente as equipes diligenciaram no intuito de tentar localizar esse corpo e confirmar se de fato essa denúncia se tratava de uma informação verídica ou não. Se tratava ali de uma divisa diária, contamos com o apoio ainda de equipes do 30º Batalhão. E durante as diligências realizadas naquela região, logramos esse e efetuar a abordagem de um indivíduo, o qual apresentava seu rosto com queimaduras, seu braço com queimaduras e suas roupas com queimaduras. Na verdade foi isso que mais chamou a atenção de vocês, já que vocês estavam lidando com um corpo carbonizado, um local que pegou fogo, que tinha pneus, vocês chegaram e ainda estavam pegando fogo. E esse homem com partes do corpo queimadas já chamou a atenção logo de cara? Na realidade a gente localizou primeiro o autor. A situação da confirmação de que esse corpo estaria em uma cisterna e que ele teria sido queimado, ela veio através de um vídeo que se encontrava no celular desse autor desse crime. E um vídeo onde demonstra a crueldade do ser humano de certa forma, porque esses autores, eles de certa forma, eles comemoravam a prática desse crime, informavam para uma terceira pessoa que teriam cumprido uma missão que lhes foi confiada e que aquilo ali possivelmente lhes garantiria algum tipo de ascensão no mundo do crime. O vídeo trouxe a confirmação, mas ele tentou desconversar, dizendo que aqui na verdade ele estava queimado, machucado ali, porque usa drogas. A princípio ele, no início da abordagem, como sempre eles negam, né, a participação, porém, durante a entrevista com o tirocino policial das equipes e após a confirmação através do vídeo, ele optou por colaborar, ele auxiliou na identificação, ou na possível identificação dessa vítima, já que a confirmação oficial vai depender de perícias, porque o corpo ficou completamente carbonizado, bem como na identificação do segundo envolvido, o qual nós já temos a qualificação e, neste momento, nós temos equipes em diligências na tentativa de localizado. Além do segundo envolvido, vocês procuram também pelo autor, pela pessoa que teria encomendado ou ordenado esse crime? Esse terceiro envolvido, qual seria o mandante, né, dessa prática deletiva, e para quem a vítima possivelmente estaria devendo entorpecentes, esse terceiro autor, as informações relativas a ele serão complementadas com a prisão do segundo, e agora fica a cargo da polícia judiciária, através dos interrogatórios, das provas que serão produzidas durante o inquérito, concluir essa investigação e encaminhar ao Poder Judiciário, para que esses elementos nocivos não permaneçam em dificulação na sociedade. O que dá para dizer a respeito dessa vítima? A motivação é dívida de drogas, ou seja, a vítima devia um dinheiro, a gente não sabe qual o valor para esses autores, mas qual a idade? Dá para dizer se ele foi jogado ali com vida ou não? Infelizmente, nós não temos condições de confirmar que ele estaria morto ou vivo. O que nós constatamos através da análise preliminar que foi feita no local, é que ele recebeu golpes de faca, porque havia uma faca com vestígio de sangue no local, haviam vestígios, vestiginosos ali de sangue no local, então ele teria sido esfaqueado, teria sido arremessado nessa cisterna e logo após jogado pneus sobre ele e ateado fogo na tentativa de ocultar esse cadáver. Muito jovem. Cerca de 25 anos, caso confirmada a identificação repassada pelo autor. Agora, tenente, havia uma primeira informação de que a modalidade, se é que a gente pode dizer assim praticada ali, teria sido aquela modalidade micro-ondas, muito vista e que acontece demais no... Principalmente relacionada a drogas. Mas o senhor está dizendo que, na verdade, não tem ligação. Explica pra gente qual é a diferença dessa modalidade micro-ondas pra essa que realmente aconteceu ali ontem. Nessas práticas deletivas, inclusive que a gente vê em filmes, como Tropa de Elite já difundiu aí, acho que o Brasil inteiro, a vítima é colocada viva dentro de pneus e é ateado fogo no corpo ainda com a pessoa viva. Isso seria o tal do micro-ondas? Porque, na realidade, o que vai matá-la vai ser o calor gerado pela queima dos pneus. Neste contexto, os pneus foram utilizados mais na tentativa de ocultar o cadáver do que propriamente de matar a vítima. Porém, infelizmente, a gente não tem condições de afirmar se essa pessoa estaria viva ou morta quando foi arremessada naquela cisterna. O senhor consegue descrever esse local lá pra gente? O senhor estava me dizendo que é um local às margens da rodovia, ali pertinho do Morro do Macaco, pra quem conhece a região. Tem casas ali, mas o local mesmo exato onde aconteceu, onde há essa cisterna, esse buraco ali, é um local vazio, um lote de baudio. Se trata de uma área de cerca de, mais ou menos, uns mil metros quadrados, que ela é praticamente abandonada. Ela tem muro em suas laterais, na parte dos fundos, tem essa cisterna lá, no caso, abandonada, porém, na parte frontal não tem nada, só mato. E aproveitando-se dessas condições de ambiente, essas condições ambientais que possibilitariam a facilitação da ocultação desse crime, mas a polícia militar atenta às solicitações, diligente como é, não só efetuou a prisão de um dos indivíduos, como já esclareceu praticamente a autoria e a materialidade. Agora, vocês que entendem de crime, fazem isso todos os dias praticamente, com mais crueldade, menos crueldade, um crime como esse é muito... Pessoas que, infelizmente, estavam envolvidas com droga. Esse ambiente, tendo em vista que esse homem foi jogado ali dentro, depois pneus foram jogados, a fumaça do pneu é uma fumaça muito escura, é um cheiro muito forte. Se não fosse a descoberta desse vídeo e a confissão desse homem, provavelmente os vizinhos nem iam saber o que teria acontecido ali dentro daquele buraco, nesse local, que é um local praticamente abandonado. Com base nas condições ambientais, como eu mencionei, caso eles lograssem êxito nessa queima do corpo, dificultaria até mesmo porque não teria o dor, que às vezes é uma condição característica que facilita a localização de cadáveres, e possivelmente outros objetos poderiam ser arremessados nesses restos mortais, dificilmente esse crime poderia ser esclarecido. Com relação à vítima, o senhor me disse que ainda não há nenhuma identificação, não sabem quem é, se tem passagens... Em relação à vítima, nós temos uma possível qualificação, a qual foi confirmada pelo autor do crime, mediante apresentação de foto, porém, infelizmente, nós não temos condições de afirmar que se trata dessa pessoa categoricamente porque dependemos de perícia, já que o corpo ficou completamente carbonizado. Em relação a esse autor, este homem que está preso, vocês ainda aguardam pela prisão dos outros dois, várias passagens pela polícia já. Se trata de um indivíduo que já possui uma extensa ficha criminal com passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas e receptação. E, na tarde de ontem, cometeu o crime mais grave, tipificado do nosso Código Penal, que foi o homicídio qualificado atrelado à ocultação de cadáver. Extremamente cruel. Obrigada, viu, tenente, pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Reforçando, então, Aloares, eles encontraram este homem que, num primeiro momento, negou, disse que estava queimado porque foi acender ali um cachimbo, alguma coisa nesse sentido. Teria se queimado, mas depois daquela entrevista feita pelos policiais, confessou e, no celular dele, eles encontraram um vídeo comemorando o que tinham acabado de fazer com este homem. E aí, a polícia foi atrás e acabou chegando até esse local. Se não fosse por isso, provavelmente, ou com muita dificuldade, ou muito tempo depois, é que descobririam esse corpo ali completamente carbonizado, provavelmente só os ossos. Nesse caso, a imagem é muito forte, né? Esse corpo ficou ali parcialmente queimado, enfim, dava para identificar realmente que se tratava de uma pessoa. Agora, a investigação continua e também a polícia continua o trabalho atrás desses outros dois envolvidos nesse crime brutal. Antes, aquela comunidade que tem, né, Natália, para quem está indo na Avenida Anhanguera, passa embaixo ali do viaduto da BR-153, que é logo à direita ali, ó. O pessoal também chama, antigamente era conhecida como Morro do Macaco, onde naquela ponte que ele via adulto ali tem muitos óleos de drogas que ficam ali, eles ficam até dormindo ali naquela pilastra, né, na lateral da ponte, né, onde passa a Avenida Anhanguera. Infelizmente, mais um daqueles casos terríveis que a gente vê aí e que tem envolvimento de pessoas ligadas ao uso de drogas. Muito obrigado, Natália Mendonça. Parabéns à polícia, esclareceu pelo menos aí mais um caso aí a respeito de violência praticada por causa de drogas.